Música Lê Rússia Média Social, Presidente da República, José Ramo Zorta, faz a informação ida quando o observador balão e na crítica da informação CRNB, está lá faz a publicão, relaciona-se com o resultado da eleição parlamentar, loram-rua-nul recém ida, fulano-maiu-lheu-bam. O observador negatetem, nem a foda com a falta de transparência na qualidade da deacusista e a publicação do resultado contagem na discriminação da mídia que fornece o link apuramento da RTTL. Nós temos o jornalista da agência Lusa e Timor-Leste António Sampaio, que é a crítica da sua conta Facebook. O jornalista negatetem, nem a triste coisa que está, nem a ataca dados da jornalista cera no atendimento instituição, nem a eleição parlamentar, nem a pior liu eleição presidencial, lheu-bam. Responda a crítica da sua crítica, o diretor de Jerales, Asselin Manuel Branco, negatetem, se dá o que é a lei ida, a definir o mecanismo de publicação do resultado apuramento da eleição parlamentar. Então, na minha criação de informação que a gente transmite, nós teremos bem a natureza para cada eleição. Mesmo que a lei, tanto regulamentamos, ela define o formato ida que tem que ser a renação para a eleição ser rota. Minha lei, ela define o modelo de transmissão e a televisão, tem que ser a renação, cada eleição, mas a eleição tem que ser a renação. Ela define o modelo de Jerales, tem que ser a renação. Então, também é importante que o público tenha até que o resultado apuramento, não é, lá, o ensa, não é resultado, não é, torre na venda. E não é importante, o formato que nós utilizamos em São Seracoto, tem que ser a renação, cada município. Mas se tarefa o formato, já não é, a renação, não é, porcentagem desse município. Portanto, não é, não é, forma, não é, diferença, mas continua, não é, resultado por município. Abertamente, durante 48 horas, automaticamente está na coloque, reforma Sernabemakia, media sede, pelo meio, halo, cobertura, vai informação Sernabemaka e Ita, 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 Fosaijane. Tira selenho branco, possibilidade apuramento nacional se conclui e a terça semana, tampa resultado apuramento dos municípios anuloressingrua no diaspora tamahotoona, no falta município rua, Max Dauk. Tira publicação e jornal república e eleição parlamentar tinane, eleitor, basicamente atusia, mag exerce direto voto e loranuloressingida, Fulan Mayonem. Abram Amaral, Agustin da Costa, Jemen.